Música Querida Nacional, Caralhara Sanana Guzmão, visite a comunidade de Nebe Afetado, Rússia Inundação e Réua. Inundação, Nebe Fuenalais, acontece em aldeia Noininen, Sucu Kunha, Posto Administrativo Pantama Kassar, Tua-se-ne, se daukheta intervenção, Hosei Partei Autoridade Região Administrativa Especial Oekusi Ambeno Karewa. Tamba-ne, Lider Nacional Kairala Sanana Guzmão, Tundireita, Hode Hala Observação, Ba Comunidade Nebe Sai Vítima Ba Inundação Neem. Inundação-ne, acontece, tamba-a-razen Motatono, Kutu. Comunidade Nebe Umahhetan Estragos, Hosei Inundação Ne Triste, Tamba-tua agora, Partei Autoridade, se daukhalo intervenção. Nessaほra, Nessa-tua, se daukharta-razenanda, com um e-air em sube tia. E o governo Bolsonaro não é o único. Ele conseguiu, então. Quando nessa errada, Nessa-tua, Nessa-tua, a ONU, a ONU, a ONU, E a ONU. O Brasil tem as obras. O Brasil tem mais dinheiro. A gente tem mais atestado. E os outros no Brasil, Eles tem mais dinheiro no nosso coração. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. E a gente vai fazer algo. Logos, projeitos de gente. Estrela é a minha raça. A CIDADE NO BRASIL E aí dia quatro acontece o inundação já tem apoio é o o o o o o Mas há uma vez que eu vou fazer uma coisa que eu não vou fazer. Uma coisa que eu vou fazer é que eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Mas uma coisa que eu vou fazer é que eu vou fazer. A situação da comunidade e da aldeia, a gente enfrenta, líder nacional Kairala Sarangusmao, orientador que a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. Amém.